Eu te dou, olha o pulinho É o de você, olha o pulinho Você faz cheiro sem que pra nada E o pulinho não é o dia e a roda O dançou, não vai encontrar E vai chamar nada, mas ela só vai se puxar E arrepende, não vai partir Você é o de jovem a leão Receba a rodinha, que eu te faça a rodinha Mais Você não vai cantar, que eu te dou a família É o de você, olha o pulinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tomatho, toma, toma, toma Toma, 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 toma Olha o zeba... Você não vai dar, pode Beleza, você não vai ficar Tome, 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 toma Toma, 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 toma Receba, toma, toma Beleza, você não vai tutelar Tome, 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 toma, toma Música